Oiê! O vídeo de hoje é sobre o granulado sanitário Pipipop. Esse pacotinho aqui, ele tem 4kg e me custou R$ 9,89. Ou seja, é um granulado de um valor bem acessível até, comparado com vários outros que eu já testei aqui no canal. Bom, o cenário de uso dele foi para todos os meus gatos. Eu coloquei ele em uma caixinha de areia que fica no que eu chamo de quarto dos filhotos. Eu já expliquei a disposição das caixinhas de areia aqui de casa, tem um vídeo só sobre isso. Mas essa caixinha de areia, ela tinha, todos os meus gatos tinham acesso a ela. Então, 7 gatos, sendo desses 7 gatos, 2 fêmeas e todos eles são castrados, todos eles são adultos. Porém, o Adam e o Oliver raramente usam essas caixinhas. O Adam até eu já vi usar algumas vezes. O Oliver, não sei se ele está usando. Então, quase meio que dá para descontar 2 aí. Eu, obviamente, não sou fiscal 100% da caixinha de areia. Não estou olhando 100% do tempo para ver se eles usaram ou não. Mas eu duvido muito que Adam e o Oliver tenham, de fato, utilizado essa daqui. Então, seria mais ali os 5 pequenos. Ok? Buenas. Vamos falar direto sobre Torrão. Que com essa aqui, nem... não funciona muito bem, não. O que acontece? Eu coloquei o pacote inteiro na bandeja. Então, fez uma boa altura ali. Porém, desde o início, desde o primeiro dia, os torrões só se formaram no fundo. Então, não dá nem para dizer assim, ah, porque tinha pouquinho areia e daí não foram. Não, porque outros granulados formam, um, algum pelo menos, formam ali em cima. Esse daqui não. Em momento algum foram no Torrão em cima. Talvez colocasse muito mais granulado, porque eu não consegui chegar no fundo. Mas eu coloquei o pacote inteiro na caixinha e só no fundo. E assim, formando esses torrões só no fundo, foi bem problemático. Porque ele aglomera, e isso sim, porque tem areia que nem isso, né? Que o xixi fica ali perambulando, nem aglomerar aglomera. Isso daqui ele até aglomera, porém na hora de tirar a quebra. E alguns, talvez até pelo tempo que a urina estava ali, não sei, para ter essa diferença. Mas alguns, ele quebrava em cima, o torrão quebrava em partes. E outros simplesmente estraçalhava, assim, virava poeirinha de novo. Então, não, não rolou. Primeiro dia de uso dela. Os torrões, eles se formaram no fundo. E aqui eu vou tentar remover eles com vocês. Então, como vocês podem ver... Opa, tá feijando a cabeça. Como vocês podem ver, ele se parte. Olha isso aqui, tá vendo? É. Esse parte todinho. Eu faço essa limpeza, obviamente, todo santo dia. E todo santo dia, eu vi essa questão de que torrão nenhum em cima. Obviamente, conforme foi diminuindo a quantidade de areia, que eu não saí repondo, isso ia ficar mais óbvio. Mas desde o primeiro dia ali, não. E daí, sem condições de tirar esse torrão decentemente. Tem como fazer uma boa limpeza dela? Tem. Mas é aquilo. Dá um mais trabalho. O ideal seria uma pazinha fechada ali. Fazer todo aquele esquema de virar pra um lado, virar pro outro. Remover cada lãozinho. Então, eu faço a limpeza, assim, o mais criterioso possível. Pra evitar que cause algum cheiro, que fique algum resquício ali. Mas, sim, dá mais trabalho. Então, é, torrão, complicado. Quanto à sujeira. Eu, não sei se por sorte ou não, eu não tive grandes problemas com sujeira com ela. Só alguns granulados e bem na volta da caixinha. Não tive problema de granulado espalhado pelo ambiente. Muito menos fora. Não. Sujeira não foi um problema. Outra coisa que não foi um problema foi cheiro. Durante todo o tempo de uso, eu, de fato, não tive problema com o cheiro. Obviamente, quando eu ia limpar ali, que um torrão se quebrava no meio, vinha um cheiro de urina. Acho que isso é praticamente inevitável, assim, que um torrão se quebra. Não é inevitável, porque já aconteceu de não ter esse cheiro. Mas é bem difícil. Mas, no geral, assim, a caixinha ou o resto da areia que fica ali, né, depois da limpeza, não tinha cheiro, cheiro no ambiente também não. Então, isso não foi um problema aqui. Mas, lembrando, eu fiz a manutenção o mais corretinha possível, o mais perfeitinha possível. Apesar de o torrão ter se quebrado um monte, estar se quebrando um monte, eu tirava toda aquela areia que ficava ali, todo o restinho, resquício de torrão que ficava por ali. Então, isso provavelmente contribuiu para que não houvesse cheiro durante todo esse tempo de uso. Quanto a tempo de uso, ela me durou 19 dias. Ou seja, pouco mais ali de duas semanas. Então, pouco mais não, né? Bastante mais. Quase três semanas. Um período bem positivo, um período extremamente aceitável para a situação que eu tenho aqui. Ah, perdão. Eu acho que eu não comentei, né? Que além dessa caixinha, os gatos aqui de casa têm acesso a outras dez caixinhas de areia, tá? Não é só essa daqui. Definitivamente, não é só uma caixinha de areia para sete gatos. São onze caixinhas de areia para sete gatos. Então, aqui para casa, esse período é um período bom, tá? E, digamos que na média, não é o período mais longo que eu já testei, não é o período mais curto também, não. Então, é um período completamente aceitável, um período bom aqui para casa. Eu fico satisfeita com esse tempo que ela me durou. Me durou nesse tempo, né? Me custou ali 0,52 centavos por dia, o que também é um valor bem aceitável aqui para casa. Não é um valor que está me custando demais, que está me doendo. Então, tem um valor bem ok. Bom, vamos ver aqui a embalagem para ver se ela cumpre o que para mim. Produto natural. Natural e atóxica, composta 100% por bentonita, uma argila originária de cinzas vulcânicas. Forma torrões. A urina forma torrões consistentes e fáceis de serem tiradas na caixinha. Aí não rolou muito, pelo menos aqui em casa. Não, como vocês viram aí. Ótimo custo-benefício, os torrões mantêm a areia limpa, economizando mais do produto. Com o meu esforço ali de fazer a limpeza certinha, que a areia ficou limpa e teve um custo-benefício bem bom. Controla cheiro. A bentonita recebe quase 5 vezes o seu peso controlando o mau cheiro. Eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu não tive uma impressão de rendimento, sabe? Porque tem alguns granulados que eu sinto mesmo, que o gato faz a urina ali e ele forma um torrão que é pequeno, apesar de ser uma grande urina. Está entendendo o que eu estou falando? Ele aglomera de um jeito ali, principalmente em areias miúdas, né? Mas essa daqui parece que não teve a sua otimização de espaço de torrão. Quando formava torrão, o torrão formava grandão. Bem grandão. Biodegradável. Ao invés de descartá-la, a areia serve de adulto para o seu jardim. Porém, aqui tem uma notificação, tá? Não descarte no vaso sanitário. Então, é no jardim mesmo que pode descartá-la, não no vaso sanitário. E o que diz que é premium, diferente das artilas comuns, a bentonita é absurdamente aglutinante. Tá. Preparação. Enche a caixinha do seu gato com uma camada de 5 cm de altura de pipipu. 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 É engraçado de falar isso. Bom, gente. 5 cm? Acho que foi. Acho que foi, né? Mais ou menos isso. Como funciona? A urina do seu gatinho transforma-se em um torrão que controla o mau cheiro na caixinha. E aqui temos um gato bem indignadinho, somando. Que bonitinho. Uma coisa eu não posso reclamar. A identidade visual desse granulado é muito bonitinha. Parabéns para quem eu fez. Apesar de ter várias cores, elas funcionam. Ok. Manutenção, gente. Manutenção, retirar os corrões formados pelas fezes, pela urina e fezes, aproveitando o restante da areia. Ok. Fizemos. Se necessário, se necessário, compre com mais pipipu. Então. Eu não fiz, porque eu peguei uma só para testar. Não acho que colocando, repondo ia ajudar alguma coisa. Desde o primeiro dia, os torrões estavam lá no fundo. Mas se por acaso acontecer, se você comprar essa daqui e conseguir que for o torrão em cima, pega ali o nível de areia que tu colocou. Eu acho que é bom manter, sim, esse nível de areia. Porque se começar a formar embaixo, aí é mais fácil. Se necessário, galera. Bom, já falei isso. E após três, quatro semanas, troque toda a areia. E foi ali o que fizemos. Comprando cheiro, econômico, para o tamanho. Bom, geredito deste granulado. Os gatinhos gostaram. Os usaram, assim, para tudo. Não foi um, meu Deus, só quero usar essa areia. Mas eles usaram com uma boa frequência. Dá para dizer que eles gostaram. Então, amor, nós gostaram. E ela é barata. Óbvio, tem areia mais barata. Mas ela está ali na faixa dessa lista de mais baratas. Não tive problema com cheiro. Por uma manutenção correta. E também não tive grandes problemas com a sujeira. Porém, o torrão, para mim, para mim, Letícia, eu gosto de ter facilidade de tirar o torrão. Eu gosto de chegar na caixinha e conseguir papapá, pum, e descartar o torrão. Não, essa coisa de ficar tendo que catar ali, o torrão se quebrando, e correndo risco dos próprios gatinhos. Mas, às vezes, ir lá e destruir o torrão no meio do caminho. Isso eu acho bem chatinho. Então, não é uma coisa que eu goste. Essa questão do torrão adicionar. Se você não tem tanto problema com o torrão, a tua questão mesmo é... Cara, eu tiro o torrão da forma que tiver que ser tirada, passando o trabalho que tiver que ser passado. E aqui tem um de uma hora, daqui também tem um de uma hora, que vai aparecer, né? E o que eu quero mesmo é conseguir uma areia um pouco mais barata e que não deixe cheiro no final. Então, ok, aí vale testar ela. Mas, se a tua questão mesmo é ter um torrão perfeitinho, essa daqui não é uma areia pretinha. Então, como sempre, tem... Pra algumas pessoas adicionar, pra outras não. Se vocês já utilizaram esse granulado, comenta aqui como é que foi o uso. Quantos gatinhos, quantas caixinhas, quanto tempo durou, como é que foram os torrões. Pra gente ter essa troca de experiência. E por hoje não é isso, gente. Deixa um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e também me segue no Instagram pra ver fotos dos gatinhos. Até a próxima.